Fala galera, aqui é o Banzai trazendo mais um game no canal, o game dessa vez é o Farmer Fart. Você é um pai no meio da guerra que tem que proteger sua família, e você tem um filho bem pequenininho, um bebezinho, né? A gente vai fazer o que? É um jogo de simulação, exploração, survivor. Cara, achei bem interessante a ideia do game, né? Tá no meio da guerra e você tem que proteger sua família, usando armas, construir seu abrigo, bem interessante. Vamos, novo jogo. O jogo não tem português, tá? Apenas inglês, espanhol, um monte de línguas e menos português, o que é um saco, né cara? Tanto jogo que sai hoje em dia e não tem tradução português. Se os caras tem o trabalho de traduzir para várias linguagens, mano, o que custa traduzir para português, né? Começou. Algum tempo antes dos eventos da vida. Ah, porra. Os caras vieram e destruíram tudo. Nossa, velho, jogo bugadaço, mano. Pelo amor de Deus. Tá, saímos da casa. Mano, olha o tanto de memória que o jogo tá consumindo, galera. Então, tá. Tenha só. Escapar para o acampamento. Ah! Ah! Corra! 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 Onde é o acampamento aqui? M. Onde estamos? Bunker. Holy! Unfarmer. Ó, pontos de viagem rápido, tá? Aqui, ó. Tô aqui, ó. A gente tem que ir pro bunker, então a gente vai ter que ir pra cá. Cadê? É pra ali, ó. Pra lá, pra trás dessa casa aqui, então. Escapa da grande acampamento, tá? Vamos escapar, né, galera? Então, ele não corre. Tem perigo aqui nenhum. Eita, porra! Guarda ali, caralho. Você tá bem, mulher? Tá um pouco... É? Você tá voando? Aconteceu alguma coisa? Você tá fora do jogo? WTF? O que é? Por aqui? Eu acho que é por ali, ó. Ah, por ali. Por ali. Certo. Deixa eu ver. É. Tem que ir ali no ponto. Estás desejando áreas de... WTF? O que é isso aqui? Bando, ó. O guardinho ali, ó. O que é que acontece se eu... Encontrou? Broth, pega! Shift. Cadê? Eu quero a arma! Caramba! Caramba! Ele não pega a arma. Ele não pega a arma. Calma aí. Deixa eu ver se tá. Meu Deus do céu. Peraí, onde que é? Corre, mulher Corra, mulher Corra É pressa Corra, corra Corra Corra, corra É pra cá, é pra cá Meu Deus do céu, mulher É pra cá, né? Deixa eu ver Sai daqui É, eu acho que é aqui, ó Acupamento Corra, corra Corra, corra, corra Onde é que é? Acho que é aqui, né? Escapamos, mulher Escapamos E agora? Pega, 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 pega Toda, quebo, erra, pega Uou Oh boy Arma aqui, ó Pega, pega, pega Pega isso aqui Fica você Tá Peguei a munição na mesa Mas eu pensei que era Fogando munição Olha Cala a boca, moleque Cala a boca Essa ideia é uma cocina Uma cocina? Aqui desce Aqui embaixo Uou Aqui parece inconfortável, hein? Aqui, ó Usar Nossa Tem muitas coisas aqui, ó Close Tá, então a gente pode colocar madeira Confirmar Uou E aí? Acender a cocina Tá Vem pra cá Oh, certo Agora Cadê? Preparar a cocina Aqui, ó Que maldita Esta C Entendeu? Não, hein? Cadê? Não tem nenhuma Lanterna aqui, ó Entende aqui Você pode dormir Vou fazer um descanso Bem para a cama, tá? Eu vou dormir Ela tá bem ali em cima, né? Mano Se enjoga aqui Tem várias coisas Aqui é a cocina Aqui é a cozinha, né? Tá Aqui você pode cozinhar, ó Tá vendo? Preparar Ah, entendi Ela Ela tá aqui embaixo Olá Minha filho Minha filho Minha filho Minha filho Minha filho Porrado, né? Você só chora, meu Que isso, meu? Que isso, meu? Tá Aqui que é o baú, ó Uh A gente pode colocar umas coisas, né? Colocar isso aqui Colocar isso aqui Colocar isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, ó Pipado, tá? Close Quer ver? Carregou? Peraí, mulher Vou ver o que tá acontecendo aqui em cima Nessa casa, ó Corte Lá 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 M Serrote, cara Pegar, né, velho? Ui, tem serrote, cara Tem Pacharo Olha o cachorro ali, velho Tomei, gamai Poxa, o bagulho fica saindo direto Colocando aqui, ó Que foi, cachorro? Que foi? Cachorro Tá bem, cachorro? Você também Holy Fuck Você está morto? Abriu o diário, Jota Temos o diário, ó Comida, coisas importantes Siga, meu cachorro Tchó, 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 tchó Isso, agora tem um cachorro Caramba, mano Tchú, 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 tchú Tá Bom, vamos pegar Dois, três Fica no equipe Ó Seu machado vai ficar aqui no dois, tá? Tchururururur Pá 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 da Sai daí, cachorro Sai daí, cachorro Sai daí, cachorro E aí Oh my god E aí Tem Tem Ah, eu desfiz isso aqui, né Bacana, hein, cara Isso aqui, ó Gravetos, né Tá, agora eu posso pegar E usar o serrote, eu acho, né Ó Ó E aí, tá Que Holy Oh no Que vai isso aqui Cachorro Porra Vai, cachorro Vai, cachorro 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 tá empurrando bagulho pra mim, véi Hehehe Vé Gamei isso, aí cê vai Meio bugado, né Vai Peguei, pá Mais um tronco, mais um tronco, mais um tronco Esses tronquinhos aqui Acho que é pra fazer comitinha Fazer Fogão Caraca, tá muito tronco, véi Tronco Tronco, ó Tronco Tronco Aqui tem um ciclo de um cavalo Peguei esse aqui Tá E o jogo tá É Usando a memória desgramada aqui Tá Uma pá Holy Oh Some leg Pesado, mas Doggy, vem pra dentro, vem Pai pra caralho Aí, fora, né Pra caralho Vamos aqui, né Vai, minha vada Eu sou Pai Ih Vocês não fazem nada, cara Porra Isso aqui Nossa Senhora Ó O que a gente vai fazer? Preparar, ó Combustível Tome ele Tome ele Ela já foi Pode preparar, ó Portar Portar Jamó Cocinar Você pode cocinar Isso aqui, ó Pescador Uh Uh Yes M Errem, véi Ó Caramba Toma Muita madeira aqui, né Aqui, ó Certo Também Também vou deixar aqui, ó Ok, né Bem arrumadinho Não tem perigo Pegar isso aqui, né E aí Holy Incêndio Mas que é incêndio? Ó Cortar já vamos Sei lá o que Precisava pegar Aqui é o tempo, ó 16 minutos Meu Meu Deus do céu Véi Peguei Dá pra colocar mais o que Aqui As coisinhas aqui Temos o que? O que que ela fala? Caquetas aqui Tá Tá Então leite? Podemos começar Ah Uma pena que não tem nada aqui Meu Deus do céu Não se vê se tem uma Peguei Peraí Ó Temos o que aqui, ó Antibiótico Olha, a gente tem É Não tem nada aqui E tem umas coisinhas boas aqui, ó Uh Uh Ó Cinco Quatro Dez Dois Um Um É Calma aí Eu sei que Eu sei que Vamos pegar Vamos cozinar Entendi, ó Vamos fazer Um deitinho Aí Parar Olha Olha, tem muitas coisas aqui, ó Certo Tá Chavita, mano Vou pegar você aqui Vamos colocar aqui combustível Já tem aqui, ó Tem combustível aqui, pelo amor de Deus Eu tô colocando isso aqui Peraí Peraí Peraí, vai pra cá Peraí, peraí Peraí Meu Deus do céu Peraí isso aqui, ó Ah, aqui, ó Esse barco Arrumadinho Não pode esperar Não pode esperar Que eu desapegar Uh Vai ser vencedor aqui, ó Não tem leite, né? Mas é você que tem que fazer o leite, né? Fica com Consumir Uh Aqui temos, ó Temos água Vidinha Fome E energia, né? E a gente vai isso aqui Bora Vamos ver se a gente caça alguém Não quer dizer Caça alguém, não, né? Vou pegar o armin Aqui, ó É Eu vi um alce por aqui, né? O mapa aqui, ó Pra cá tem um ponto É Pra cá, né, Jimmy? Ah Mais ou menos aqui, assim Uh Olha o tuban Aqui, galera, ó O que é isso aqui? Tá meio Ó Olá É O banco é bom, né, cara? Passa uma placa Ué Não pode abrir isto Sem uma placa Pra cá, né? Oh my God Uma chave, sei lá Tá, vamos dar uma olhadinha pra cá Ô, ô O que é aquilo ali? Por que eu pego um soldadozinho aqui? Fogo Ai 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 Pé Ó Ó Ó Hum Como você Como eu errei? Meu amigo Porco Volte aqui Porco Peraí, 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 peraí Galera, peraí Vou pegar esse porco Agora virou missão de honra Aí Ó, ó Aí Mano Vem A missão Pegaram o porco Para pra pegar esse tanque aqui Cadê o porco? Ali, 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 ali Tome ele Peguei Boa Tem alguém aí? Oh my god Você pode Harvest? Uh Esse aqui faz o que? Ah A primeira caça Peguei Tá, vamos voltar pra caça Onde é que era a minha casa? Então vamos pra cá Vamos pra floresta, né? O jogo é esse Você tem que Construir coisa pra sua casa E sobreviver, né? Pega pedra? Não Tem pegadas, mas não tem ninguém Ah, não Ah, filha da mão Olha, tiromba só Um, dois, três E Peguei Vem pegar o javali Oh my god Javali Você tá flutuando, cara Meu javali Tá flutuando, cara Pessoal minha Tá, vamos Pegar aqui, ó Peguei tudo Onde é que era a minha casa, hein? Meu amigo É ali, ó Cara, o jogo é bonitinho, né, mano? Bem feitinho e tal Pelo que tá um pouco mal otimizado, né? Tem a linguagem em português Que não vai atrair Jogadores brasileiros Ah, não vou pegar esse porco, não Já tô indo comigo, cara Né? Esse porco tá invadido em minha casa, véi Ah, porco Eu não quero, véi Não quero você aqui, não Tchad Tá Cachorce fica aqui Beleza A gente desce pra cá Ó, mulher Eu peguei Uma porra de um porco Peguei um porco Mas não dá pra acender mais nada aqui Vamos esquentar aqui, vai Acender Vamos colocar esse porco aqui Cozinha Desapegar Preparar A gente pode fazer o quê? Tá, peraí, peraí, peraí Vamos pegar isso aqui Peraí, peraí, peraí Eu sei o que eu tô fazendo Vamos pegar uma madeira Tá? A gente vai atacar combustível Cadê? Beleza Arrasta e aqui Poxa, é poda, hein? Peraí Aqui, ó Arrasta e a lenha aqui Coloquei a lenha Combustível Pra caramba E vamos fazer isso aqui Desapeguei isso aqui Ó o pãozinho, ó Uh Temos um aqui, ó Que é leite, pelo menos Sabo lá Tá Não temos um ou outro Tá bom Vou fazer Pode fazer várias coisas, ó Manteiga Na verdade tem várias coisas, né? As mesmas notes As mesmas coisas, não Bastante coisa, ó Carne frita Uh Ó Hum Hum Cheirinho da carne Hum Só que você tem que ficar olhando aqui, ó Tá vendo? Carne frita lista em 32 minutos Então você Em 30 segundos Ela vai tá pronta Aí nisso aqui Nossa, eu fiz 10 pães, véi Ah, pra ver aqui, ó Você guarda as coisas Posta Tipo aqui Você clica aqui Na esquerda Direita, não É Você só arrasta pra cá Tá ligado? Tem um 2 de avalizão Que dá pra fazer um ensopado Pra noite toda, né? Você vem aqui, ó Ó 14 minutos Então Carne frita Estará listo em 11 minutos Que seria segundos No mundo real No caso, né? Cara, o jogo é bem Bem Diferente, né? Tem que sair Coletar itens Voltar Trazer itens pra sua família Construir uma casa, né? Serrotezinho Dá pra fazer isso? Ficou Aqui, ó Hum Baby, consumir Mulher não come nada Tá bom? Agora eu quero ver Uma coisa aqui fora Eu vou pegar o serrote Peraí, eu tô com o serrote Meu Deus do céu Com o serrote, cara Eu não tô com o serrote, mano Ai, Jesus Vem pra cá O serrote Tá O serrote A gente vai usar pra fazer O quê? Não sei ainda Mas Descobri É o 3, né? Tá de dia ainda Não tá? Tá Ah Deixa eu ver se tá pra usar aqui Não dá Filho dá, mãe Não dá Então deixa eu ver Vou quebrar uma árvore Uma árvore Aqui, ó Pei 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 A hora que você tem que cortar Em ciclo assim, tá ligado? Ó Ó Pomele Aí você vem aqui, ó Toma Ó Caiu Tem que serrote Tem que serrote Certo Serrote Não dá pra fazer nada Serrote, né? Toma Toma Tem um cantinho certo, né, cara? Esse cachorro atrapalhando Ó É meio Ah É estranho, né? Não vou mentir, cara Tá bem zoado, cara Tá muito zoado, mano Pelo amor de Deus Esse cara vai lançar cada jogo aqui Ó Ó Ó Ó Aqui Certo Serrote Três Ó Ah Entendi Beleza Serrei O que a gente pode fazer? Ah Você pode dormir O serrote tá aqui Cadê o martelo aqui? Vou colocar o martelo no quatro Você clica o direito aqui Deixa eu ver Ó O que vai fazer aqui dentro? Deixa eu ver Poc Poc O tab aqui Martelo, ó Você pode usar Grandes coisas A pessoa Não, não, não Tá É P, p, p É Apalancar Tá Mano, mas o jogo é isso, cara Você vai pegar Ferramentas Que nem eu tenho aqui, ó Ó Mais ferramentas aqui, ó As ferramentas Você vai deixando aqui Você vai cavar Você tem várias coisas Você vai coletar material com essas ferramentas, né Vai matar os animais pra ter comida, né Porque você vai, ó Consumir, ó Você vai esquentar o frio Essas coisas aqui Você vai trazer comida pra Sua mulher aqui, ó E seu filho E assim vai E você vai sair pra fazer missões, né, cara Ó Ó O mapa do jogo é esse A gente tá aqui Aí tem esse bunker, né Aí tem essas missões aqui Que você vai sair e Investigar tudo, né Então, interessante o jogo Mas Ainda tá muito bugado Tá muito mal otimizado Eles têm que melhorar isso aí, cara Eu não recomendo você comprar agora A menos que esteja muito barato Que tá muito usado ainda, cara Mano Olha o tanto de Do nada Tá 16 aí Tá nem usando direito a placa de vídeo Então, não sei, cara Mas é um jogo interessante A ideia dele é muito boa, cara Não suvar Porque você já tem um Um NPC junto pra ir com você, né Bacana Então é isso Espero ter gostado Deixa aquele likezinho Pra fortalecer o canal E se não for inscrito Já se inscreve, galera Nossa Ajuda muito e é de graça Grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau